Caralho, quem é esse cara? Pega a vida aí, pega a vida aí Esse é o DJ André Medes Então respeita Vai sentando aí pro lado Vai cabuceta, buceta, buceta Vai cabuceta no palco, uma tarde Ela vai cabuceta, uma tarde Olha vai cabuceta, buceta, buceta Ela vai com você, tô no palco com vontade Ela vai com você, tô no palco com vontade Cê tá na pica, pum, pode te ver Cê tá na pica, pum, pode te ver Cê tá piroca, pum, vai Cê tá piroca, pum, vai Caralho, quem é esse, cara? Pega a vida, aí Esse é o DJ André Medes Então respeita Vai Vai sentando aí pro lado Olha, vai com você, tá buceta, buceta Vai com você, tá no palco com vontade Ela vai com você, tá buceta Ela vai com você, tá no palco com vontade Ela vai com você, tô no palco com vontade Ela vai com você, tô no palco com vontade Vai com você, tá buceta Ela vai com você, tô no palco com vontade Ela vai com você, tô no palco com vontade Cê tá na pica, pum, pode te ver Cê tá na pica, pum, pode te ver Cê tá piroca, pum, vai Cê tá piroca, pum, vai Caralho, quem é esse, cara? Pega a vida, aí Esse é o DJ André Medes Vai sentando aí pro lado E aí